que a questão é a seguinte, se ele se deixar investigar como deixaram os últimos presidentes, olha o que aconteceu com os três últimos, Lula preso, Dilma deposta e o Michel Temer que entra e sai da cadeia. Ele é um homem da velha política, ele está há 27 anos aí, ele tem envolvimento com milícias, ele tem acusações pesadas sobre ele e sobre os filhos. Se Ministério Público e Polícia Federal agirem como agiram nos outros governos, quanto tempo dura essa brincadeira? Então ele tem que vetar, por um lado, mas por outro ele precisa dar satisfação a uma população que gosta de simplificar bastante as coisas para lacrar ou omitar em redes sociais e se sente satisfeita com mentiras bem contadas. Então o que eu acho que é a saída dele? É vetar só o que tem a ver com atividade policial, tipo algema, e algemar o Ministério Público e a PF. Aí ele joga para a galera, fala que ele fez o que pôde, enfia a culpa no Congresso e se safa. Na mesma situação dele, quantos parlamentares tem que precisam se safar? Então assim, a gente teve gente indo para a rua falando que brigava contra a corrupção, mas era contra a corrupção só do adversário. Mas aí abre uma crise política, ele joga para o Congresso, esse ônus, e o Congresso vai dizer, mas olha, quem algemou os procuradores e juízes foi você, presidente. Aí ele, sei lá, posta um golden shower, xinga a mulher de alguém e fica tudo ok.